Olá, pessoal! Recentemente, a Sony lançou um filme que deixou muitos católicos indignados, pois usaram a imagem de Maria, a mãe de Jesus, para protagonizar algumas cenas diabólicas. Eu tenho uma história para você. Eu acho que o Ex-Amina vai adorar. Um acontecimento, uma cura possivelmente divina. Uma garota operando milagres depois da aparição de Nossa Senhora. Existem pessoas que não acreditam nos seus milagres. O que você tem a dizer para elas? É preciso ver para crer. E por que acha que Maria escolheu você? Eu me abri para Maria. Eu a deixei entrar. Isso não é obra da Virgem Maria. Isso é obra do profano. Ofereçam suas almas A Maria Santa Maria, mãe de Deus O Senhor é convosco Deixando bem claro, esse vídeo contém spoiler. O filme Rogai por Nós conta a história de Alice, Uma deficiente auditiva que após supostamente encontrar a Virgem Maria, recupera a audição e passa a curar outras pessoas de forma milagrosa. A suposta aparição de Maria aconteceu próximo a um velho tronco de árvore. Aquela árvore havia sido usada no passado para queimar viva uma bruxa, no século XVII. E foi nesse momento que Alice foi curada e viu a aparição de Maria na árvore. Mas, na verdade, era um sinal disfarçado do espírito maligno da bruxa que foi morta pela igreja católica. Um jornalista com a sua carreira quase arruinada e em busca de sua reputação e credibilidade, ele decide investigar a jovem, na tentativa de avivar sua carreira. O Vaticano, então, começa a prestar atenção nos milagres, suspeitando que as curas possam ter uma origem demoníaca. Vários milagres acontecem. Um paraplégico começa a andar. Um padre é curado. Tudo é feito em nome de Maria. Mas tudo isso tinha um propósito. A intenção do demônio, no filme, era alcançar o máximo de pessoas. E a figura de Maria era um ponto de contato para conseguir enganar os fiéis. Todos os fiéis estavam achando que era Maria que estava fazendo aqueles milagres. Mas, na verdade, todos aqueles milagres tinham procedência maligna. Alguns católicos assinaram um baixo assinado exatamente para tentar derrubar o filme, alegando que usaram a imagem de Maria para cometer blasfêmia e intolerância religiosa. Minha intenção nesse vídeo não é ofender os católicos. Estou apenas usando o filme como um ponto de contato para mostrar a vocês sobre o perigo de acreditar em qualquer milagre que acontece por aí sem se questionar a origem de tudo aquilo. Após assistir esse filme, eu percebi que existem algumas coisas que são reais. Por exemplo, devemos tomar muito cuidado com alguns sinais que acontecem por aí. Nem tudo provém de Deus. Lembre-se o que está escrito em 2 Coríntios 11, 14, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, verifique se os milagres procedem de Deus ou não. Às vezes, nós ficamos tão fanáticos e religiosos que não conseguimos diferenciar um milagre. Se procede de Deus ou do diabo. Nesse filme, as pessoas vão em busca da jovem que estava fazendo os milagres, mas as pessoas não questionavam se aqueles milagres eram de Deus ou não. As pessoas estavam se preocupando mais com os sinais e milagres do que com a própria Bíblia. O mais interessante é que uma das pessoas que mais desconfiou daqueles milagres e buscou entender tudo aquilo foi o jornalista que era responsável por aquela matéria. Ou seja, muitas pessoas estão em busca de milagres, mas não se questionam a origem. Martinho Lutero disse que qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Falsos milagres acontecem em algumas igrejas por aí. Muitos fiéis estão sendo enganados por homens que usam truques e, às vezes, são usados pelo diabo para realizar falsas curas no pretexto de conseguir fama e reconhecimento. Um tempo atrás, eu vi um pastor tirando um besouro do ouvido de uma mulher. Um rato morto saindo do umbigo de uma mulher grávida. E tudo aquilo estava sendo atribuído a Deus. E todos davam glória a Deus sem se preocupar se aqueles milagres eram falsos ou não. Esse pastor foi desmascarado e descobriram que aqueles sinais eram falsos. Jesus faz uma alerta sobre os falsos profetas que agem sob o poder do demônio. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Cuidado com algumas pessoas que se intitulam servos de Deus, mas fazem falsos milagres e enganam os fiéis com palavras suaves. O diabo pode usar pessoas para enganar muitos fiéis com falsos sinais e milagres. Deus continua fazendo milagres e mostrando o seu poder. Mas Deus também exige que seus filhos leiam a Bíblia para que não sejam enganados pelo diabo. O diabo pode fazer vários sinais e milagres por aí. Cuidado, nem tudo vem de Deus. E esse filme, Rogai por Nós, retrata exatamente isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 E aí